Fala galera, voltamos aqui com o Justy e é o seguinte, eu achei interessante isso aqui também, eu poderia ter mostrado inclusive no outro vídeo que eu fiz de peças, eu fiz um outro vídeo, não sei se foi ao ar, se não vai esse aqui no lugar do outro que eu fiz, é basicamente mostrando para vocês a personalização e também as paradas que você ganha, por ganhar devidos prêmios, alguns prêmios vão ser caixas, vamos dizer assim, que aqui são as, eu vou voltar aqui para vocês terem uma ideia, bom, dá para continuar? Enfim, eu acabei de abrir como se fosse uma caixa e aí eu ganhei aqui uma clava áspera arcaica, do monstro do pânico, do pântano, eu ganhei também faixas atadas da Mulher Maravilha, essas no braço e também ganhei brafoneiras para o Senhor Destino, então eu vou continuar abrindo aqui, eu vou abrir com vocês, olha só, é como se fosse caixas, tá? E aí ali mostra, ali no canto esquerdo, vocês estão vendo que eu tenho 8 caixas bronze, ou seja, vão vir equipamentos medianos, eu tenho 7 caixas prata, certo? Que vão vir equipamentos melhores, eu tenho 1 ouro que vai vir coisa boa, tenho 1 platino que vai vir coisa muito boa e tenho 1 diamante que vai vir coisa muito, muito, muito boa, certo? Então é caixa materna, caixa da guilda, é outra coisa que eu explico para vocês depois, então vamos lá, abri primeiro nossas bronzes, vamos lá, ó, olha aí, veio um escudo promissor da esperança, maneiro para a Supergirl, escudo legítimo de aço para a Supergirl, calma de dano não, Superman cabeça, checando o preço, bom, não entendi muito bem esse não, vamos continuar, vamos lá, tá, veio ali um torso, armadura corporal de fibra, não muda muito a aparência, né, mas o material do Flash, saia curta exuberante, era venenosa, gostei, luvas de fibra do Flash, também, vamos lá, ó, verei duas paradas, o rifle semi-automático do pistoleiro e também o capuz em aramida do Batman, gostei, diferenciado, hein, vamos lá, vamos lá, continuar abrindo aqui, troncos vegetativos revestidos, monstros do pântano, ok, temos, olha, o cinto sagrado do rei, Adão Negro, maneiro, gostei, e o cinto, ah, tirei repetido, mano, mas a habilidade é maior, olha só, bom, vamos lá, vai ter caixinha pra caramba aí, hein, galera, vambora, tá, botas de casa maluca letais do Procuringa, a gente tem 5 de vida ali, máscara resistente a calor do Flash, tem 12 de defesa aí, maneiro, luvas defensivas, eita, tá foda ler hoje, hein, de nanotubo, Robin, tá, tem habilidade 16 aí, ó, tá bom, vamos lá, bronze, mulher leopardo, pés celeres destruídos, ah, bom, saia de pétala, habilidade 9, defesa 16, da era venenosa, bem, braços, é, guarda braços, conquistas, tá, beleza, é bronze, né, galera, bronze não dá pra esperar a coisa nossa, que vai mexer muito com a skin, bom, ganhamos aqui mais braços da mulher leopardo, né, faixas de braços felinas, é igual da mulher maravilha que a gente já ganha, capacete energético do nuclear, boa, vamos lá, e a última caixa de bronze, braços de batalha com chumbo, super gear, gostei, vida 6, armas de pulso do pistoleiro, força 5, tal, 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 beleza, bom, acabou, né, acabou, então vamos lá, vamos abrir nossas pratas, primeira prata, primeira prata, primeira prata, primeira prata veio, braçadeira longa, mulher leopardo, bracelete da mulher gato, da DC, 5,69 de diamante, 3 de vida, e calça pro mulher gato, né, pernas, calça pro Bane, calça pro ciborgue, e outro capacete, barbuta de faradai, bacana, hein, ó, esse aqui do nuclear ficou meio boa, gostei, os melhores braços de força dos titãs, ciborgue braço, 16, gostei, caracá, sinto experimentar o batman, força 49 de força, rapaz, que bacana, ah, gostei, viu, Thor, só, manto de fibra carbono, capitão frio, armadura de promécio do Vic, gostei, do ciborgue, e calças do pistoleiro, parece o Deadpool, né, gancho ceifador, gostei, já, perturbador de espantalho, ah, braço explosivo nuclear, ah lá, vimos umas bolas ali, ah, cinto do Kraken do Rei, Aquaman, é o cintão ali nele, maneiro, vamos lá, com duas pratas, ah, braço 6G hidráulicos, ciborgue, braçadeiras do deus de Adão, Adão Negro, ah, grevas perfeitas do rio, gorila grude, peguei raiva desse macaco, por causa da história do jogo, vamos lá, última prata, hein, Última prata, couro de motoqueiro canário negro, rifle automático do pistoleiro, já tenho, botas de julgamento de Arion, do Senhor do Estilo, beleza, acabou as pratas, vamos lá, então, agora tem que vir coisa boa, hein, uma de ouro, vamos lá, Ô, que isso, passarangue mortífero aéreo, Robin, habilidade, é um novo movimento? Cacete, depois eu tenho muito que ver, exibir detalhe, adiciona passarangue mortífero, Robin ganha a habilidade de arremessar 3 passarangues enquanto você está no ar, pô, que maneiro, show, e faz diferença, viu galera, não, ai, nossa, Eu não li os outros, eu não vi os outros, voltem o vídeo aí e vejam, platina, hein, vamos ver, Eita, ó, pingente ultrassônico da equipe canário negro, 39 de força, botas metropolitanas do com, superman, gostei, refletores de luz das estrelas, besouro azul, braços, gostei, E as pernas suprimei, tributa luz, Caraca, velho, É muito forte essa tributa luz, É épico, mano, é, Caraca, Gostei, bom, e agora, O diamante, o que será que vem, Vamos lá, Ai meu Deus, Bom, veio 3 épicos, vamos ver os épicos, Tentáculos de guerra destruidor de Brainiac, Gostei, Traje de legado de velocista heróico do Flash, gostei, A coroa de carmesim, Mulher Maravilha, cabeça, Ó lá, ó, Fica bem na testinha dela, Bacana, bacana, hein, Gostei, Então é isso, E aí a gente abriu todas as nossas caixas, E é isso, gente, Não, até que o vídeo ficou diferente, Pode, pode, pode sair, Eu gravei um vídeo mostrando somente o, A personalização em si, Né, as skins e tal, É, Então, ficou bacana, Ficou legal, ficou legal, ficou legal, Então, é isso, gente, Espero que vocês tenham gostado, Abrindo caixas aqui, Eu posso fazer um outro vídeo agora, Colocando essas skins nos personagens, Pra ver como fica, O que vocês acham? Uma boa ideia, né? Então é isso, Não se esqueçam, De que vai ter maratona de The Last of Us no sábado, Vai ter vídeo pra caramba, De hora em hora aqui no canal, Então eu quero todo mundo, Desde o início até o fim, Eu quero ver quem vão ser os fortes, Os brabos, Que vão ver do início ao fim, Tá? E eu vou deixar pequenos easter eggs, Durante os vídeos, Então é isso, gente, Espero que vocês tenham gostado, Tamo junto, Valeu, falou, E é nóis.